Olá pessoal, estou indo fazer compras, o vídeo de hoje vai ser de compras, compras de bens que eu vou fazer lá pra casa Estou indo aqui com minha bebezinha, né mamãe? Meu irmãozinho, meu papis, papis Meu irmão aqui no volante e a minha cunhada chata Eu também vou deixar o Will do canal dele aqui pra vocês se inscreverem Eu estou gravando aqui dentro do carro porque a gente saiu um pouco com pressa, já estava atrasada como sempre, né? Por isso que eu estou gravando dentro do carro, então quando eu chegar lá eu gravo mais pra vocês Nós aqui nas compras, mamãe, mamãe, mamãe Diga oi, mande beijo Chegamos oi, mamãe, você compra até a mamãe Ei, mamãe 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 Feijão Bota lá Bota no carrinho, bota, ela não vai alcançar ele Tome, mamãe, bota no carrinho, bota Bota no seu carrinho, bota aqui no seu carrinho, bota Isso, o outro agora O outro, bota Aê, mamãe, já fez suas compras? Pronto, bota agora com as suas compras, bota Bora, vamos Leve seu carrinho, leve, vá O outro, bota Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Você está em casa? Vai, tu tá com isso. Tome mais, aqui mais! Aqui, o carrinho é o quê? Tem um carrinho, mãe! Toma, me gosto desse também, vou. Vou, tem um carrinho, vou. Vamos ver o que mais Vamos, traga o cabrinho agora Pessoal, eu não estou gravando um tubo para vocês que é para adiantar Porque meus irmãos já estão sem paciência Aí eu vou gravando aos poucos e quando chegar em casa eu mostro para vocês o que eu comprei E o valor do tubo e o quanto deu, certo? Põe o carrinho Quem foi que botou esses biscoitos? Bota no carrinho, mãe Aí é, né? Caiu, mãe Eu não vou botar uma boca, não? Eu não vou botar uma boca, não Eu não quero o carrinho aqui, agora Você vai levando um biscoito e um milhão sem nada Ai, meu irmão, mãe Eu estou com um riso ali e os meus irmãos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL